Está no ar mais um Antenados na Geral, aqui na tela da Boas Novas, como sempre, louvando e agradecendo muitíssimo a Deus por você existir, que Deus abençoe muito a sua vida, a sua casa, a sua saúde, o seu trabalho, que Deus possa conceder o desejo do seu coração nesse dia e que o desejo do seu coração esteja de acordo com o desejo do coração de Deus, porque Jesus disse que tudo que pedires em meu nome recebereis, e isso acontece quando o seu coração está inclinado à vontade de Deus, aí é uma oração que certamente será respondida, mas mesmo que você tenha um não, já também há uma resposta de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, até o não é agradável para você, eu glorifico a Deus pelas orações que Deus responde, e eu glorifico a Deus também pelas orações que Deus não responde, porque se Deus não respondeu, é porque não era bom para a minha vida, então olha aí, fica aí a palavra de sabedoria já no início do programa de hoje para a sua vida. Muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos falar sobre notícias, as notícias que bombaram uma semana, vamos aqui contribuir, contextualizar, comentar, para abençoar a sua vida, edificar o seu coração, para que você possa sair daqui com mais fé, que Deus preserve a sua fé. Para participar comigo, me ajudar aqui na contribuição de hoje, convido ele que é pastor da Primeira Igreja Batista em Ramos, teólogo formado pelo Seminário Teológico Batista do Sul, estudante de Direito, Vitor Nascimento, bem-vindo ao Antenados na Geral. Aqui de volta, junto com meus amigos pastores, e eu tenho certeza que nós vamos conseguir hoje ser um pouquinho do canal de bênçãos na vida desses que estão nos ouvindo. Para participar também convido ele, que é pastor-presidente da Assembleia de Deus Ministério Águas Purificadoras em Paciência, Silas Cavalcante. Obrigado, Pablo, sempre bom estar aqui nesse papo que tem esclarecido muita gente, pessoal me encontra na rua, fala, pô, o debate é muito bom, tenho aprendido muito. Claro que tem algumas polêmicas, mas faz parte, é sempre bom estar aqui. Me permite mandar um abraço, quero mandar um abraço para toda a membresia da Assembleia de Deus Ministério Águas Purificadoras, um abraço também para os nossos líderes de célula, vamos multiplicar, galera, vamos multiplicar, vamos gerar almas aí para o reino de Deus. E para apresentar aqui comigo também, quero apresentar ele, que é pastor da Igreja Tempo de Obediência e Propósito, é escritor, fundador do projeto Somo ou Some, Michael Balbino, bem-vindo até Nasa Geral. Muito bom estar aqui e saber que melhor ainda é estar com amigos, pessoas que são amigas de Deus também, isso é que é importante, estar somando no reino de Deus, eu quero mandar um abraço para o doutor Eduardo Gomes, lá da Longevidade, tem cuidado da minha saúde lá e aí estou fazendo um jabazinho aqui já de começo. Maravilha, vamos lá então aqui para a primeira notícia da semana, olha aí, o conhecido cantor, pastor e empresário André Valadão vem sendo convidado por lideranças evangélicas para disputar uma vaga no Senado por Minas Gerais. Com uma carreira consolidada e com mais de 4 milhões de CDs vendidos, André mora em Orlando, nos Estados Unidos, onde pastoreia uma extensão da Igreja Batista da Lagoinha, liderada por seu pai. Segundo reportagem do Jordão Globo, um dos maiores apoiadores da candidatura de Valadão é o pastor Silas Malafaia. Ele disse, eu não vou emprestar meu nome para cantor ou cantora do mundo evangélico, a pessoa tem que se posicionar e ele se posiciona. usa as redes sociais, apanha de vez em quando, senão vai ser mais um lá no Senado. Ele é um garoto inteligente, vai dar trabalho, garante Malafaia. E aí, pastores, o que vocês acham dessa transição de um pastor que está na mídia conhecido, já pastoreando uma igreja, abandonar aí a função, o ofício e de repente mudar aí para atender a demanda do Senado? Eu, particularmente, não sou muito a favor, não. Eu acho que a política é uma ciência. Eu penso que o cara, para ser político, ele tem que estudar, ele tem que ter na veia essa vertente de ser político. Fazer política é servir ao povo. E aí o cara, às vezes, por causa de uma questão de sucesso, de ser alguém que está na mídia, é um cara midiático, usa isso para poder se candidatar. Você vê aí o Tiririca. Tiririca, que veio aí do mundo de humor, palhaço, Tiririca, foi deputado federal mais votado, se reelegeu, mas não tem, não tem, não conseguiu nada, não tem aquele aspecto. Então, eu acho que as pessoas, nós temos que ver alguém que tem ali um projeto, tem a propósito. Então, o André Valadão, o cara que realmente ele se posiciona, é um cara de opinião, ele não se esconde. Eu vejo alguns vídeos dele, ele falando sobre alguns assuntos, como disse aí o texto, às vezes ele apanha também. Mas eu vejo que o cara precisa ser integral. É igual essa questão de pastor bivocacionado. Pastor, que o cara é pastor no final de semana e durante a semana ele é mecânico, que é pedreiro, aí chega no final de semana e ele é pastor. É muito complexo você estar dentro de duas vertentes. Ele vai continuar com a carreira dele, como esses famosos continuam, e isso acaba prejudicando. É política, precisa de foco. Um senador da república precisa estar na sua base, precisa estar ali defendendo os interesses tanto do Estado dele como do Brasil. Então, eu particularmente não sou a favor. Eu não voto em ninguém porque o cara é evangélico. Eu posso votar até no cara ateu, até no cara espírita. Deu momento que ele tem um propósito, uma vertente que não vai interferir na religiosidade de ninguém e que o interesse dele é o bem-estar do povo como um todo. Então, eu particularmente não sou muito a favor, não. É porque política é vocação, né? Isso, é vocação, é chamada. É chamado. Porque às vezes a pessoa já tem votos de pessoas que gostam dele, que admiram. Mas será que ele foi vocacionado? Muitos citam Daniel, muitos citam José, mas Daniel, ele foi o cara que Deus usou ele na Babilônia para ele seguir aquela carreira política também. Os outros, Tadáquio, Mesaque, Abidinego, a Bíblia nem fala. Mas Daniel, então eu vejo que Deus usa, assim, os seus externos para estar ali representando o interesse do reino de Deus. Eu não acho o André Baladão que seja, assim, um nome, porque ele é famoso para ser um senador da república. Eu não conheço muito, assim, a vida dele, é difícil eu julgar, porque eu só ouço algumas músicas, assim, dele, mas não conheço o caráter dele. Se ele se posiciona, se ele tem propostas boas, como o Silas falou. Mas o que você acha? Será que seria ruim para a vida dele, ministerial? Será que a igreja ia perder, já que ele pastoreou uma igreja em Orlando? E será que a igreja ia perder um pouquinho do pastor André Baladão? Pablo, eu tenho um pensamento um pouco diferente do meu colega, o pastor Silas, que eu respeito muito o homem de Deus. A primeira perda seria essa. Ele, para ser senador da república, não pode morar em Orlando, teria que retornar para cá. Primeiro fato. Porém, eu vejo hoje a política brasileira como algo nojento, algo muito complexo, principalmente na hora da moral. E eu vejo que a política brasileira, ela precisa também de homens de Deus, mas homens de caráter. E o que acontece? Estamos falando do André Baladão porque ele vem de uma família famosa, de um ministério famoso. Porém, vejo a necessidade dos crentes também se colocar à frente para uma verdadeira mudança nesse país. Eu venho de lar evangélico, meu pai é pastor, eu sou pastor e na minha rede de amigos, aonde fui criado, sempre falaram que a política era do diabo e realmente o diabo tomou conta da nossa política. Hoje, eu vejo um homem que pode fazer a diferença. E se esse homem for o André, que ele seja benção naquele lugar. O ministério bivocacionado depende da situação de cada um, de cada ministério, das finanças de cada um, porém, eu vejo hoje o André como uma possibilidade, um nome que possa fazer diferença. Sabendo que, no momento em que ele entra para o Senado ou para qualquer cargo político, ele se torna um político, como o pastor falou. E ele precisa de foco para que ele não seja pedra de tropeço. E aí, eu acho mais grave ser pedra de tropeço do que se lançar a uma candidatura política. Michael? É, observando os exemplos que nós temos, o pastor André Valadão, quando começar a exercer, se ele for ganhar, eu acredito que ele ganhe, a questão da cadeira no Senado, ele vai ter que entender que ele vai ter que abandonar, não integralmente, mas parcialmente, a sua carreira e o seu ministério. Eu não quero nem falar como carreira, mas o seu ministério como cantor e pastor. Se pegarmos os exemplos de pastores que viraram políticos, e Desuco Takayama, um dos mais antigos aí, da nossa atualidade, eu não ouço ele pregar mais em lugar nenhum, eu não sei se de repente posso estar mal informado. O pastor Marco Feliciano, ministra, mas ele aparece muito mais hoje, até para os próprios evangélicos, como político do que como pastor. E dentre outros, que entraram na política e não conseguiram, porque a política, querendo ou não, sufoca a pessoa. Para se fazer um trabalho decente, a pessoa tem que abandonar. Então, eu acho que o brasileiro, o mineiro, que for lá votar no pastor André Valadão, tem que entender que vai perder ele como uma referência de pastor. Ele é muito bem sucedido como pastor, ele é muito bem sucedido como empresário, aquela marca fé hoje é mundialmente conhecida, ele é muito bem sucedido como cantor também. Mas eu não sei se ele conseguiria anexar as questões do que ele é bem sucedido como político, se ele teria que de repente tirar algumas da vida dele, como deixar de ser um bom cantor ou deixar de ser um pastor excepcional e deixar de pastorear uma igreja, porque como o pastor disse, ele vai ter que sair de lá e vir para cá, então a obra já sofre. Aí eu quero meio que espiritualizar aqui, porque eu creio muito nisso, na questão do tempo de Deus e da vontade de Deus. Será que Deus quer que ele deixe a igreja lá para vir para cá? Ou, entendeu? Essa é a questão, né? Porque eu creio que alguém profetizou esse ministério sobre a vida dele. Claro. E aí, essa questão que o pastor Vitor, né, Vitor? Ele falou sobre, ah, precisamos de homens de Deus lá. A bancada evangélica tem feito muita vergonha, tanto do Senado como da Câmara de Deputados Federais. Tem feito, tem dado, os maiores escândalos têm vindo da bancada evangélica. Muitos deles foram citados, haja de vista o Eduardo Cunha, que foi presidente da Câmara e hoje está preso. Sim. E era um cara que estava na mídia, era um cara que os evangélicos votaram nele para ser evangélico. Assembleano. Eu não tenho essa vertência, a gente precisa de um homem de Deus lá. Mas para ser homem de Deus tem que ser evangélico? Não. Eu acho que Deus pode usar, como Deus, por exemplo, ele usou o reidário para poder trazer o povo de volta do cativeiro. Ele usou ímpios várias vezes para poder abençoar o seu povo. Então, eu não tenho essa vertência. A gente vai criar o quê? Uma república evangélica? Não. A gente vai criar um senado 100% evangélico? Eu penso que não. Só para concluir, eu acho que essa questão, vem a questão ministerial, vem a questão profética. Então, Deus te chamou como pastor. Aí, daqui a pouco, do nada, você diz, não, agora eu sou político. E todos fizeram isso meio que meteram o pé na jaca. Meteram o pé na jaca, tiveram alguns problemas. Agora, eu não estou dizendo que o evangélico, eu não digo que a política é do diabo. Nós não temos que ser apolítico. A igreja precisa, sim, de pessoas que tenham uma vertente política. Os crentes precisam ser politizados. Nós precisamos passar para as nossas ovelhas a visão do que está acontecendo, seja no Senado, seja na Câmara, seja no Estado que a gente está aí. A gente está vendo um prefeito que é evangélico, que está sendo bombardeado, está sendo massacrado. Claro que ele está tendo os erros dele. Ele não é 100% certo. Mas aí, você vê que toda uma vertente leva para o lado do preconceito. Mas eu concordo que a igreja precisa, como pastor Vitor, de ser politizada, mas não ser politiqueira. E no meio evangélico, está tendo muita politicagem e menos política. Quando eu falei de homens de Deus, eu também falei que o Senado e a política brasileira precisam de homens de caráter. E sendo com caráter, pessoa de caráter, independe da religião dela. Até porque o Brasil é um país laico. Ela não tem uma religião definida. Agora, eu prefiro que esse homem de caráter também seja evangélico. Porém, contudo, entretanto, no momento em que eu vou até a urna, eu vou ver o histórico. Eu vou ver quais são as suas intenções, quais são os seus projetos. Não ir por ir só para se aventurar. Porque, como o próprio irmão falou, aqui na cidade do Rio de Janeiro, nós estamos passando dificuldade por erros que tem cometido na administração um prefeito evangélico. que é onde abarca todos os evangélicos. Nós tivemos problemas sérios sobre o carnaval. Pablo, é um programa e tanto a questão dessa ausência do carnaval. Como que a gente se importa sobre isso? Porém, eu quero dizer para os irmãos aqui, para quem esteja nos ouvindo, nós precisamos fazer uma faxina moral e ética dentro da nossa política. E, assim, bandeira religiosa a gente sabe que tem lá, das mais diversas, mas um caráter cristão no meio do governo. Será que a gente tem que ter esperança que haverá uma transformação no nosso país? Ou é um ninho que a gente não deve nem entrar porque você pode perder a própria alma? Como é que vocês acham que um homem santo de Deus, será que sobrevive hoje no Senado? Eu acho que é meio complexo. A gente perdeu até um pouquinho o bonde da história, como eu disse. O Eduardo Cunha, ele era o terceiro no poder, o presidente, e ele é o sucessor em caso de ausência do primeiro e do vice. E política você não precisa estar no Senado para fazer, você pode fazer na rua. Política nós fazemos o dia inteiro. No prédio você pode fazer política. A gente faz o tempo todo política. Política da boa vizinhança. Exatamente. A gente faz política o tempo todo. Mas eu, não que eu seja contra um evangélico ser um deputado, ser um senador, mas eu acho que é, eu prefiro pegar um irmão que não é nada, que não é pastor, mas que ele é um cara que estuda, é um cara que se preparou para isso, é um cara que tem base política, é um cara que tem, lá, trabalhou desde novo lá em ações sociais, conhece a sua comunidade, que não é nada, o cara é um membro da igreja. Mas ele tem, agora, do que pegar um pastor famoso que não tem nenhuma base, não tem nenhum histórico político, nunca fez um ativismo, nunca esteve envolvido com movimentos de comunidade, com movimentos de ação social, e aí do nada o cara, não, o que puxa o voto está aí, gente. O Pelé falou isso alguns anos atrás e a gente tem que dar razão para o Pelé, o brasileiro não sabe votar. Haja visto que Paulo Maluf foi preso sendo deputado federal. Haja visto que Eduardo Cunha foi preso sendo presidente da Câmara. Haja visto que o Tiririca foi preso, eleito, preso não, ele foi eleito, e aí pegou agora e disse que não quer mais ser deputado. Mas o que é que ele fez? Fez nada, ele botou lá um projeto para dar isenção para veículos de circo, para tirar o IPI de automóvel para circo, se o circo for comprar um caminhão. Não operou quase nada nessa cidade. Então eu prefiro votar por alguém que tem um histórico e que tem uma base política, uma vida de política, e não alguém que do nada ficou, daqui a pouco a Anitta também vai se candidatar a presidente, a Todinho vai se candidatar a senadora e por aí vai. Mas a verdade é que a política no Brasil hoje, o Tiririca é a prova clara que influência no Brasil, influência e fama é mais valorizada do que caráter. E isso é prova, porque o Tiririca ganhou. E aí a gente vê caras, tipo como o Enéas, do Prona, que todo mundo satirizava ele dentro de um humor cômico e meio ali debochado, mas o cara hoje está tipo de profeta aí. Tudo que ele falou está acontecendo. Então a gente começa a entender que o problema da política do Brasil e dos brasileiros está na mídia. O povo quer, o povo segue e vota naquilo que ele interessa os próprios. E se os pastores hoje decidirem todo mundo pegar a sua popularidade e começar a se candidatar, a igreja vai perder muito. A igreja vai perder. Quem perde é a igreja, sim. É claro que ele pode estar servindo a sociedade de outra forma, mas a igreja, o discipulado, aquele pastor... A questão pastoral, de cuidar, de caminhar, de discipular, a gente vai perder. Sobre a sua pergunta, se há esperança, essa é a minha oração. A minha oração é para um Brasil melhor, para um município do Rio de Janeiro melhor, para um Estado melhor. Nós estamos hoje num Estado falido. Nós estamos tendo uma intervenção militar, federal, no nosso Estado. E a nossa oração é por isso. Agora, como o pastor Maico, o pastor Silas falou, nós precisamos de alguém que seja mais do que carismático, que tenha caráter, para que possa exercer ali o seu plano legislativo. Só para concluir, infelizmente, a mesma coisa que acontecia no passado, quando meu pai era garoto, e o político ia lá no Nordeste, lá no interior do Nordeste, dava um sapato. E aí, se ele fosse eleito, ele dava outro sapato para aquele que elegeu ele. É a mesma visão hoje, a mesma política. O coronelismo continua. E, infelizmente, muitos pastores... Agora vai chegar a época de cantores famosos e cantar nas igrejas dos guetos, se vendem por cimento... Se vendem por cimento, por ar-condicionado, por cadeira, por tudo. Por ar-condicionado, por cadeira. Então, não é consciência política. É troca, é barganha. E isso é que precisa mudar no Brasil. Inclusive, mudar nos pastores. Nos pastores. Começa em todos nós. Como diz lá a palavra de Ornão, o livro de Joel, que começa pelos ministros de Deus. Que eles começam a voltar ao temor. Então, infelizmente, o coronelismo ainda continua imperando. Aquela coisa de dar um sapato. Se eu for eleito, se eu te dou outro sapato, continua. Então, o brasileiro não vota por consciência política, por ideologia. O brasileiro vota o seguinte. O cara vai asfaltar a minha rua. O cara vai me dar uma... Hoje não pode mais. Antigamente, tinha camisa, tinha brinde. E as igrejas, o evangelho, começa a chegar essa época. Desses famosos aí. Começar a visitar. Pastor, eu quero cantar na sua igreja. Quero ir na sua igreja ministrar. E aí, meu irmão? A gente não pode entrar por essa vertente. Porque o resultado disso tudo, a gente está vendo nesses últimos anos. Muito bem. Esse primeiro bloco foi para a conta. Vamos para um break, um rápido intervalo. Você que está aí gostando, aprendendo, crescendo. Não saia, não. Que Antenados vai voltar já, já. Estamos de volta com muita alegria em receber você aqui como patrimônio da Boas Novas. Então, participe sempre conosco. Você é importante para nós. A sua sugestão. Seus temas. O vídeo que você pode mandar também. O telefone passa aqui debaixo da sua tela. Então, manda. Participe com a gente. Liga aí. Faz uma perguntinha para a gente aí. Fala com o nosso WhatsApp lá. Manda mensagem. Se você não puder ligar. Queremos a sua participação. Visita o canal que temos no YouTube. Página no Facebook. Instagram. Se você quiser indicar alguém que não tem em casa a TV, pode assistir 24 horas pelo YouTube. BM Play. 24 horas ali passando Boas Novas. Você vai poder assistir Antenados na geral. Lembrando que esse programa vai para lá. Então, a gente coloca lá para você compartilhar, rever e relembrar aí os bons momentos desse programa tão abençoador. Muito bem. Lembrando que você pode também ser um semeador. A gente se encontra. Vai passar aqui. Semeia aí na Boas Novas. É importante. Deus abençoe sua vida. Pastores. Segunda notícia da semana. Olha aí. Muitas pessoas já ouviram a frase cadeia é lugar de bandido. Realmente não deixa de ser uma verdade. Mas agora é possível acrescentar um complemento e dizer que cadeia também é lugar de convertido. Isso porque os mais de 20 mil detentos do Estado do Espírito Santo demonstraram estarem sendo impactados por meio da palavra de Deus. Esse movimento tem acontecido porque foram criadas as igrejas dos presos. Nelas tudo acontece como uma igreja tradicional. Pois louvores evangélicos são entoados, pregação da Bíblia transmitida e as orações são realizadas. Muitas vezes a gente está orando e um dos presos que alguém... Muitas vezes a gente está orando e um dos presos que alguém fez alguma obra maligna na hora perde as forças nas pernas e a gente ora e Jesus liberta. Contou o pastor Pedro Guzmão que percebe essa Assembleia de Deus. Rapaz, se esse povo se converter, vamos soltar então, né? Vamos liberar esse povo aí. Será que isso é uma realidade? Será que dentro da prisão tem muitos cristãos lá? Tem, tem muitos. E aí a gente tem que tentar entender a vertente antropológica, ou seja, por que esse fenômeno de ter tantos cristãos dentro das cadeias? No passado, até meados dos anos 80, 70, a maioria da população era católica. As pesquisas se faziam, era de população católica. A maioria se declaravam católicos, né? E agora não, a maioria são de evangélicos. Aí a questão é, a maioria são de evangélicos porque os evangélicos já estão fazendo besteira aqui fora e estão sendo presos? Ou a maioria é evangélica porque existe um trabalho de evangelização lá dentro e aí automaticamente eles se declaram evangélicos. E esse fenômeno se espalha por todo, infelizmente, não, felizmente, né, no sentido prático, por todo o meio dos bandidos. Por quê? Porque os pastores estão lá dentro, os missionários estão lá dentro falando do amor de Deus. Mas a mídia bate na gente no seguinte fato, que os evangélicos usam o traficante para derrubar centro de macumba, ou centro espírita, né, para poder usar um termo politicamente mais correto, usa para derrubar centro espírita que os pastores mandam perseguir. E não é verdade isso. A verdade é que nós estamos evangelizando. Na verdade, nós estamos falando do amor de Deus a essas pessoas. E automaticamente muitos se convertem. Muitos até se escondem também, alguns se aproveitam. Só que eu estava lendo uma reportagem antiga, essa reportagem dos anos 90, que o setor lá, a ala que fica os evangélicos, o cara só vai para lá depois que ele passa por uma triagem, que ele prova realmente que aquele setor lá não tem drogas, aquele setor não tem todo aquele sistema que tem no outro setor, mas o cara não vai chegar assim, eu sou evangélico. Não, ele passa por todo um período, toda uma triagem, ele tem que, para poder ficar naquela ala de evangélico. Então, sábado agora, inclusive, eu vou fazer um evangelismo, não dentro do presídio, eu faço um evangelismo na fila do presídio das pessoas que vão visitar os seus detentos, os seus parentes. Uma vez por mês, duas vezes por mês, nós vamos para lá, ali em Bangu. E quando você vai na fila, 95% são mulheres. E vou botar ali, 65%, 70%, chutando. Mas você vê a maioria de saias, bem que é lá, senão não pode andar com roupa curta, mas a maioria são evangélicas. As mulheres que estão lá visitando os presos, a maioria são evangélicas. E falam, pastor, ora por mim lá, nós somos da igreja e tal, a maioria. Então, a igreja evangélica está lá dentro. E isso acontece, esse fenômeno de conversão. Pablo, duas informações para a gente aqui e para quem está em casa. O bom comportamento dentro da unidade prisional, ela pode ter, no futuro, abonada a sua pena. Você está se comportando bem, você vai tendo a sua progressão de pena. Como ler livros, como trabalhar na cadeia, entre outras coisas. Essa é uma informação. A segunda informação é que eu sou de uma igreja batista. E a Convenção Batista Brasileira e a Convenção Batista Carioca, eu quero mandar um abraço ao nosso executivo, o pastor Newton. Eles têm feito, junto com a Capelania Prisional, um trabalho maravilhoso nas unidades prisionais, não só nos presídios, como também... Nas Cracolândias também. Nas Cracolândias e também naquelas dos menores infratores. Essa é uma informação. Degaze, né? Que é o Degaze. Obrigado, pastor. Essas são duas informações. Segundo é que, se eles estiverem pagando pena para a justiça dos homens, mesmo se convertendo, eles são libertos pelo Senhor Jesus, mas não são libertos pelos homens. Quem pegou 30 anos de cadeia, aceitou o Jesus lá, teve a sua vida transformada, teve a sua vida modificada, vai para o céu. Nós temos o exemplo, claro, o ladrão da cruz com Jesus Cristo ali naquela hora. Ele está no céu. Pasmem os irmãos, pasmem vocês. Ele está no céu, vai estar conosco, vai ser nosso irmão lá. Porém, se ele tem pendências humanas, ele precisa pagar todas essas pendências. Se ele está se escondendo, conforme o pastor Silas fez, querendo entrar para o meio dos evangelhos, para ter sua pena abonada, e sair e continuar cometendo uma vida delituosa, isso aí, quem julga é o próprio Jesus Cristo, e quem vai julgar são os homens novamente. Então, eu, como pastor, eu vejo essa notícia com muita alegria. Porque essa população carcerária, ela é excluída e marginalizada da sociedade e, quando sai, ela é altamente rechaçada pelo preconceito. Porém, volto a dizer, se esse preso ou essa presa aceitou Jesus Cristo, ela está livre de todo pecado. A palavra de Deus diz que dos seus pecados não se lembra mais. Eis que tudo se fez novo, vai para o céu. Porém, contudo, tem que pagar a pena humana. Ela sofre a consequência do pecado dela. Sofre a consequência. Agora, no caso do cara que matou, que roubou, e depois não foi preso, está na rua, solto, e se converteu. E aí, a polícia está atrás dele, mas se converteu. O que ele deve fazer? Ele deve se entregar à polícia. Se ele chegar para mim e falar, pastor, eu fiz isso e a polícia está me procurando. Eu prego o evangelho para ele e ele aceitou Jesus. Eu falo assim, vamos junto ali, eu vou te pegar o meu carro. E a gente vai se apresentar à delegacia. Porque você é uma nova criatura. Porém, as consequências do seu pecado precisam ser pagas. E esses governadores aí que se convertem em cultos evangélicos, e aí? Se ele quiser, eu boto ele no meu carro também e levo ele. A gente tem que denunciar tudo, então, se a conversão for real e genuína e verdadeira, tem que abrir o jogo ali. Tem exemplo, pastor Pablo, do Cezinha, lá do Zé Pê da Cidade de Deus. Ele se converteu, estava foragido para o sul do estado. E aí, Deus foi incomodando ele e ele voltou para o Rio. Foi lá e se entregou, isso passou até na televisão e tudo. Eu conheço, ele já foi na minha casa depois de ter cumprido, acho que, uns quase dez anos. E ele saiu, permaneceu crente. Hoje nós temos 600 mil presos no Brasil. E esses 600 mil presos têm ouvido a palavra de Deus. Eu acredito que a população carcerária, eu não vou falar a maioria, mas 40% é evangélica hoje. E conheceu Jesus porque estava lá dentro, ou conhecer de praticar, porque estava lá dentro. E eu vejo até como uma... De repente eu posso estar falando besteira aqui, mas eu vejo até como um trabalhar de Deus. Em levar pessoas lá para dentro, para poder salvar essas vidas. E a gente que é meio que pentecostal, a gente tem um lance que se não vem, quando não vem pelo amor, vem pela dor, né? E de repente é meio que pela dor isso, a pessoa ir para lá, passa aquele sofrimento, tanto no que tange à criminalidade, também como os policiais. Eu já visitei o BEP e muitos dos policiais brabos aqui de fora, lá dentro não eram nem tão brabos, porque a pessoa pensa muito, e aceitavam Jesus lá com a gente. Então eu vejo como uma estratégia, não é estratégia, mas eu vejo como um trabalhar de Deus, um propósito de Deus nisso. E com certeza, aceitou Jesus, começou a querer mudar de vida, está acontecendo uma verdadeira metanoia no cara, ele vai se entregar. Eu já tive essa experiência, um rapaz, acho que em 2007, teve na nossa igreja, começou a frequentar lá, ele trabalhava de engraxate em Campo Grande, até ele ia todo de terno, ele ia com o marketing dele, né? E ele começou a frequentar, e gostava muito de cantar Marco Antônio. Ele ia lá e pedia, eu deixava ele cantar, foi indo, foi indo, até um dia eu falava, vamos conversar, bater um papo. Aí no gabinete ele foi e confessou que ele era foragido de Itaperuna, da delegacia de Itaperuna. Ele tinha sido no artigo 157, né, assalto à mão armada. E ali eu falei, olha, rapaz, se você realmente quer uma mudança na tua vida, se você quer que Jesus trabalhe, né, a Bíblia diz que as autoridades são constituídas por Deus, Romano 13, Paulo diz, então você está devendo a autoridade, você está devendo a Deus. Então, para pagar a Deus, você tem que pagar as autoridades, são constituídas por Deus, o magistrado. Aí ele falou, pô, pastor, então o senhor me leva, o senhor vai comigo? Eu falei, tá bom, vamos embora. Aí peguei, chamei um presbítero nosso, né, ia longe pra caramba, Itaperuna e estrada pra caramba. Eu fui com um carro que até aqueceu no momento, levamos ele, deixamos ele lá. E ele se entregou e ficou lá, né, cumpriu a pena dele, que acho que um ano depois ele saiu, né, porque acho que ele era real primário, entrou com algumas atenuantes e tal. E eu tive essa experiência de falar pra ele, olha, ele falou, mas se o senhor não quiser, pastor, o senhor vai me expulsar aqui da igreja? Eu falei, não, meu amado, eu só não vou deixar, você não vai ter como progredir aqui, você não vai ter como, né, continuar o seu discipulado, porque tem que zerar o passado, né, tem que deixar o passado lá, tem que voltar lá no passado. Tem coisas que a gente tem que, às vezes, voltar no passado e zerar, porque tem uma dependência lá e deixar lá atrás pra não ter nenhum problema. Eu tive essa experiência de levar alguém. E foi aquilo que o pastor Vitor falou, tem que mostrar ali o caminho. A gente tem que orar muito pelos presos, independente de convertido ou não, tudo bem que eles estão ali pagando o que fizeram, estão sofrendo a consequência, mas a qualidade ali da nossa prisão é desumana também. O objetivo era ressocializar. Aquilo ali é uma faculdade do crime. É restaurar o cara, né, é trazer novos valores, trazer educação, mudança de caráter. Agora, dizem que bandido bom é bandido morto. Eu creio que bandido bom é bandido salvo, mas o que vocês pensam em relação a isso? Com certeza, bandido bom é bandido convertido. O problema é que a nossa natureza humana, até no outro programa a gente falou sobre isso aqui, né, como entender o perdão a um assassino, a um estuprador, como entender? Eu não vou entender, humanamente falando, eu não vou entender. Mas pelo Espírito de Deus que habita em nós, nós entendemos que o sangue de Jesus purifica de todo o pecado. Eu até entendo quando alguém vem e fala, mas pastor, o cara, irmão, se você olhar na ótica humana, é difícil realmente, não tem como. Mas você vê exemplo, nos anos 80, teve um Nissei, um japonês, que os caras mataram o filho dele, enterraram, estupraram, mataram, e ele foi lá depois, ele pagou o advogado dos caras, né, isso aí foi nos anos 90, mas nos anos 90 em São Paulo. Foi, ficou famoso aí, se você procurar na mídia, está lá, não lembro detalhadamente. E ele deu o maior exemplo. Tem um vídeo também de uma mãe, né, que... De perdão. É, e conversa com o menino, e aquele menino tinha acabado de matar o filho dela, e ela fala, olha, eu te perdoo, né, que você, né, que você não se perca também. Então, eu acredito nesse perdão, eu acredito agora, se a gente, eu não vou ser hipócrita de falar que às vezes, a gente, pelo nosso olhar humano, a gente fala, pô, mas é realmente difícil, a pessoa que morreu, ele vai, né, daí pregando e tal, mas, o pastor Vitor deu o maior exemplo, Jesus salvou na cruz um ladrão. E aquele ladrão não era um ladrão de galinha, era um ladrão que tinha cometido muitas coisas terríveis. Pra estar na cruz. Pra estar na cruz. Caso foi grave. Vamos pra mais um intervalo, você que tá assistindo, tem duas notícias pela frente aqui, eu quero a sua participação, não saia, pega lá um suco de uva, um pãozinho, um lanche, e volta pra cá, aqui em Antenados, vai e volta já, já. Antenados na geral está de volta, terceiro bloco aqui, falando sobre as notícias que bombaram a semana, lembrando que o Antenados tem temas como notícias, como esse, tem perguntas e respostas, são as perguntas que o Brasil todo manda pra mim, eu tentando aqui, junto com a ajuda dos pastores, responder, tem também temas doutrinários, tem temas atuais, então é um programa que tenta abordar, Antenados na geral. Obrigado, viu, pela sua participação, minha oração é sempre que Deus te abençoe muitíssimo, porque esse programa é seu, quando viemos pra cá, eu sempre oro, pra que todo aquele que vê, possa receber do Espírito Santo de Deus, que Deus possa nos usar como vaso, nas mãos do oleiro, estamos aqui pra colocar Cristo no centro, como chave hermenêutica, a palavra no lugar mais alto que ela pode, essa, quando inicia a minha conversão, já um testemunho aqui pra você, eu sempre disse isso pra Deus, Deus, eu quero te colocar no lugar mais alto, eu quero falar pro maior número de seres humanos, eu quero pregar o teu Santo Evangelho para o maior número de vidas aí, tô aqui pregando pra você, pregando pra milhares de pessoas nesse momento, porque Deus responde a oração do justo, a oração do justo pode muito seus efeitos, fica aí a dica, viva uma vida de oração, ore ao Senhor, em pé de joelho, na rua, na igreja, onde você for, fale com o teu Deus, a oração é um pensamento voltado para Deus, então pense em Deus, caminhe com Deus, viva para Deus, muito bem, vamos lá pastores, terceira notícia aqui é o seguinte, em meio aos debates nos Estados Unidos sobre o acesso às armas, e a possibilidade de professores andarem armados, um aluno do ensino médio viralizou com uma mensagem de fé, o vídeo já teve quase 8 milhões de visualizações, fazendo um apelo nas redes sociais, afirmou que o controle de armas não é a resposta, não precisamos de controle de armas, precisamos de Jesus, diz o menino, desde a semana passada, quando 17 pessoas foram mortas na escola, na Flórida, o debate sobre o uso de armas em escolas, tomou conta dos Estados Unidos, e foi debate em vários lugares do mundo, o jovem não diz o seu nome, mas a publicação da página, diz que ele é conhecido por falar sobre questões sociais e políticas, olha aí pastores, eu concordo com esse rapaz, a gente não vence violência pela violência, é claro que Jesus é o Deus encarnado, que muda o caráter do homem, mas o que vocês acham em relação ao nosso país também, porque tem políticos que defendem a liberação das armas, o que vocês acham de um país que sofre com a consequência de uma população tendo arma no seu bolso, na rua? Pabllo Pastores, eu sou completamente contrário à liberação das armas, você não resolve o problema nos Estados Unidos, ou no Brasil, liberando mais armas, hoje, se cada um ser humano tiver uma arma, o estágio e o estado de estresse que as pessoas estão, está tão grave, qualquer acidentezinho de trânsito vai matar o outro, vai virar um bang bang. Imagina, botar a arma no lugar da faca, tem muita gente matando com faca. Com faca. Então, o que acontece? Eu sou contrário a isso, sou contrário também à possibilidade que o presidente dos Estados Unidos falou que o professor vai poder usar a arma, o professor tem que usar o giz, o professor tem que usar o quadro, o professor tem que lecionar. Eu sou contrário a um político muito forte nas eleições que coloca essa posição, eu sou contrário a essa posição, respeito quem diverge de mim, mas eu sou contrário a isso. Você não termina com a violência liberando a arma, você não deixa que essa arma chegue à mão de bandidos nem cidadãos de bem. Esse é o meu ponto de vista. Bem, os Estados Unidos tem essa cultura de arma, de você comprar um fuzil, se bem que o fuzil que é liberado ao cidadão é um fuzil semiautomático, não é o automático, é um outro tipo de configuração de fuzil. Mas, é claro que é uma arma de grande poder de fogo. A Constituição americana, ela dá arma ao cidadão, não para ele matar o outro, não, ele dá arma para que o cidadão se proteja, e que também, em caso de uma guerra civil ou de uma ditadura, tenta implementar uma ditadura, o próprio cidadão tem como combater qualquer tipo de tirania, também tem essa vertente. Claro que ali é uma outra cultura. Em Israel, algumas professoras e professoras em Israel, até de jardim de infância, às vezes vão dar aula de fuzil, de M16, de AK-47. A AK-47? Sim, de fuzis de alta, fuzis que dão... De guerra, de guerra. Sim, a professora vai conduzindo as crianças, tem uma foto na internet, você vê a professora conduzindo as crianças, e com um fuzil traçado nas costas dela, um M16, e ali é uma outra questão também, é uma questão de autodefesa, o princípio da autodefesa está na Bíblia, desde o Velho Testamento, e até hoje, o bem mais precioso é a vida, ninguém vai deixar que alguém tire a sua vida, em favor do outro, porque você é cristão, primeiro você defende a sua vida, a Bíblia diz que amarás ao próximo como a ti mesmo, eu primeiro me amo, para depois eu amar o próximo como a mim mesmo, o referencial de amor passa por mim. Então, o Brasil existe, o Rio de Janeiro principalmente, nós temos aí um fenômeno social, eu entendo que a arma não vai resolver o problema do Brasil, eu não sou contra dar alguns cidadões, isso com toda uma complexidade para liberar como era no passado, e aí veio o desarmamento, desarmou muitas pessoas, houve todo esse processo, mas você entra em uma comunidade, eu faço trabalho dentro de comunidade, você vê meninos de 14 anos com fuzil, com parafal, você vê meninos de 14 anos com uma pistola, com um carregador alongado, que dá rajada, então a situação é, nós precisamos pensar essa questão de segurança, as UPAs deram errado, porque só entraram nas comunidades com fuzil e boot, era necessário entrar com médicos, era necessário entrar com educação, era necessário... A UPP deu errado. Isso, perdão, a UPP, a UPA também deu errado, infelizmente, essas siglas estão tudo dando errado, então, a UPP, ela deu errado por isso, que a promessa era, que além do fuzil, além daquilo, haveria uma ação social, porque, o que acontece? Eu faço trabalho dentro de comunidade, eu chego, às vezes a gente trabalha, distribui cantinha dentro da Cracolândia, e aí, eu já peguei uma criança de 2, 3 anos no meu colo, aí tirei uma foto, aí o pessoal falou assim, aí alguém botou assim, a sementinha do mal, o pessoal já tem essa vertente, uma criança de 3 anos, para muitos já é uma sementinha do mal, ele é sim uma sementinha do mal, porque o que a sociedade deixa para ele é, um pai que ele não sabe quem é, uma mãe que é cracuda, que está drogada, e ele é filho do crack, não do crack de futebol, mas do crack da droga, e aí, o Estado precisa primeiro, trabalhar essas crianças, que ainda não estão contaminadas, trabalhar essa base, dando a elas qualidade de vida, dando a elas o prazer pela vida, por que esses jovens de comunidade, não tem medo de morrer? Porque eles não tem, na verdade é essa, eles não tem perspectiva nenhuma de vida, eles não tem perspectiva nenhuma, eles não valorizam nada, eles não tem nada, a força, o poder deles é o armamento, então, precisa trabalhar essas crianças, entrar com a ação social, claro que a segurança precisa estar lá, porque existe já uma camada, que infelizmente essa camada, precisa ser punida, é uma camada que já está contaminada, já está cauterizada a violência, de uma forma que tem que realmente prender essa rapaziada, tem que punir essa rapaziada firmemente, com leis firmes, não é três anos de menor de idade, o cara vai lá, mata e fica três anos preso, preso não, que é apreendido, não pode usar nenhum termo, não pode nem usar o termo preso, de menor tem, dois metros de altura, tem 17 anos, e 364 dias, ele é de menor, e aí ele pode matar um, dois, três, quatro, ele pode matar quantos ele quiser, que o máximo de pena que ele vai pegar, é três anos de, não é pena né, é a medida sócio-educativa, então eu penso que tem que ter energia nas ações, mas tem que trabalhar o lado social, porque somente com, soltando pombas brancas, indo para a zona sul de camiseta branca, e cantando imagine, não vai resolver o problema do Brasil, precisa de armamento, precisa investir nos policiais, precisa dar armamento de qualidade com eles, para eles combaterem isso, não para saírem matando, mas para eles terem capacidade de autodefesa, mas só armamento e só boot, não vai resolver o problema. Esse problema é na verdade, o coração do problema é a corrupção, porque tirar, é desarmar os bandidos, que é o problema. Algumas coisas nós precisamos analisar, por exemplo, eles falam na questão, que nos Estados Unidos, existe muito a questão de atentado, de pessoas que não são terroristas, o cara é meio louco, tem facilidade de ter uma arma, entra numa escola, mata um monte de pessoas, mesmo assim, os Estados Unidos, com a população quase do dobro, maior do que a do Brasil, o número de pessoas mortas lá, são menores do que aqui. Então, Pastor Maico, o senhor é a favor, a questão do armamento, liberação da arma no Brasil? Eu sou. E podem me bater o que for possível, eu nem ligo, eu sou a favor. Por que eu sou a favor? Não de uma forma, nos Estados Unidos você compra arma pela revista, igual a Avon, e chega na sua casa. Mas aqui no Brasil, antes, as pessoas comprava arma na mesbla. Tem isso. comprava arma. Em 1999, quando foi criado o Ministério da Justiça, o Ministério da Justiça, aí sim começaram a mudar as questões das vertentes. E daí para cá que começou a crescer a criminalidade. Então, a criação desse ministério, foi um tiro na colatra, onde o cidadão de bem está desarmado, mas nessa semana, apareceu na televisão, o cara que estava chegando no Rio de Janeiro, aqui na Nova Holanda, com 40 pistolas, 15 fuzis. Cada fuzil. Aí ele falou que ia receber 2 mil reais para transportar isso. Cada fuzil vale 40 mil. O cara tinha 15 no mercado negro. Então, assim, eu acho que tem que ter, não vejo problema nenhum, em liberar o armamento no Brasil, desde que seja feito, não é só o cara chegar e ir no stand e aprender a atirar. Tem que ser feito um levantamento. E outra coisa que também eu acho certo, além da pessoa poder ter o poder de fogo, de se defender, como o pastor disse, e isso é até bíblico, e tem um versículo na Bíblia aqui, lá em Gênesis, lá em Êxodo, que diz que se o ladrão for pego, não é isso? Assaltando, eu vou nem entrar nessa vertente, isso aí dá um problema. O sangue dele não será cobrado, mas enfim, eu acho o seguinte, eu não vejo nenhum problema do ser humano ter armamento. Eu fui militar, não sou mágico, fui militar por cinco anos. As leis têm que mudar, a Constituição tem que mudar, porque... Porque, olha só, a questão não está no armamento, a questão está na mente do cara. Se o cara quiser matar alguém hoje, ele vai matar sem ter arma. A cultura tem que mudar. Aí você está a questão, o problema não é... O problema não é... Claro que se liberar o armamento, vai aumentar o número de mortes, sim, mas também vai abaixar o número de assaltos. É porque lá nos Estados Unidos, lá é prisão perpétua, lá é pena de morte. É o que tem que acontecer aqui. Aqui? É o que tu falou, o cara é preso, três anos está preso. A solução está no caráter social da nossa população. A linha de Martin Luther King, a linha de Gandhi, a linha do próprio Cristo, do nosso Senhor e Salvador, é abençoar quem nos amaldiçou, orar pelos que te perseguem. É um desafio mesmo na sociedade. Enquanto nós ficarmos sem enfatizar a educação, conforme o pastor falou. A formação, né? A educação, a formação das pessoas, a família, emprego, a ação social, vai descambar para a violência. Você quer ver uma coisa? Só a arma não vai resolver o problema. Não vai resolver. Até porque, você vê, as nossas casas têm muros altos, grades. Para que isso? Porque a gente vive numa violência... Vou confessar algo para você. Se você botar um fuzil na mão de um camarada, você vê a nossa cultura, a nossa cultura, Maico, tu vê que é uma cultura toda pervertida com você. Confesso algo para vocês aqui, que há 15 dias atrás nossa igreja foi assaltada. Pularam o muro da igreja, roubaram um corrimão de alumínio e a porta do quadro de energia de alumínio. A gente sabe que foi os cracudos, porque ali, Ramos, Porta da Avenida Brasil, bom sucesso, tem uma craculante. Ele me deu um prejuízo para ganhar 10, 15 reais para comprar uma pedra. Será que se eu matar ele, eu vou resolver a questão da cracolândia? A morte não resolve, pastor. Agora saiu no Jornal o Dia que invadiram a igreja ou não? Não. Se fosse um centro espírita ia sair no Jornal o Dia. Com certeza, com certeza. Vou comprar um comercial, tem mais um bloco aí, que esse bloco já estourei bastante. Quarto e último bloco, vamos finalizar com chave de ouro. Não sai não, que Antenados vai e volta já já. Eu preciso te dizer Eu preciso te dizer Eu me pedirei Glorioso Estamos de volta quarta e último bloco do Antenados na Geral. Falando aqui sobre as notícias, vamos lá para mais uma. Quarta e última. Em um vídeo publicado no Facebook, o polêmico pregador Benirim comentou a morte do evangelista Billy Graham. Entre várias colocações, uma vem chamando a atenção no meio evangélico ao mencionar a influência que o ministério de Graham teve sobre sua vida. Benirim fez uma espécie de meia-culpa e admitiu ter levado a teologia da prosperidade longe demais. Somos atacados por pregadores, por pregar a prosperidade, embora ela esteja na Bíblia, explicou. Mas acho que alguns de nós a levamos a um extremo e não é que a palavra de Deus ensina. Bíblia, olha aí, a declaração aí do nosso Benirim. Que bom que ele chegou à conclusão que exagerou na teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade é um mal no nosso meio evangélico. É um anticristo, né? Porque ele derruba todo o evangelho. Porque a prosperidade é bíblica, mas não essa prosperidade... Não a teologia da prosperidade. Não essa teologia... A prosperidade é bíblica, mas a teologia... Essa teologia demoníaca. Na barganha com Deus. Na barganha com Deus. Que ele tem que me dar, que ele vai fazer. Se eu entregar X, ele vai me dar 2X. E é assim que vai fazer. E eu determino Deus. Ele deixa de ser Deus e vira ídolo. Exatamente. Então, não concordo com isso. Ainda bem que ele chegou a essa conclusão. Mas também, um outro momento... Aí eu estou te dando sugestão de pauta. A gente tem que fazer também a teologia da miserabilidade, né? Que aqui a gente vai pagando preço, que aqui a gente vai sofrer, que aqui a gente vai sofrer, que aqui a gente está no vale, que aqui a gente está... Porque lá no céu, aleluia, se a gente vai ter uma vida... Os extremos nunca é o caminho. Todo o extremo é complicado. Com certeza. Então, equilíbrio na vida espiritual é a melhor coisa que você tem a fazer. John Stott, ele escreve no capítulo 2 do livro O Discípulo Radical sobre materialismo. E ele fala que esse século está sofrendo com o Jesus capitalista que nasceu nos Estados Unidos. ele fala isso assim, meio que com... Quando a gente lê ali, ele fala o Jesus nasceu materialista, onde a teologia da prosperidade tomou conta de tudo. E a gente não consegue mais ver o Jesus como Cristo verdadeiro. E a gente vê o Jesus de riquezas, o Jesus alegórico, o Jesus figurativo, onde todo mundo coloca o peito de Jesus, onde o cara que nunca foi numa igreja tatuou a Jesus, porque é muito fácil, falar sobre Jesus. E o materialismo tem tomado conta, porque em off aqui, você falou um negócio muito interessante. Quando se vende esse Jesus material, de leva isso, dá isso que você vai receber outra coisa em troca, o público é muito maior, Pablo. E isso é muito atrativo para quem não... Isso vende, né? Isso vende para quem não quer compromisso com o Jesus da Bíblia. O pastor Tuca, ele também participa aqui, lá na rádio, ele tem uma declaração que eu acho muito engraçada e verdadeira. Ele fala assim, eu quero ver você servir o Jesus pelado da cruz. E é verdade. Aquele que não te oferece nada. Então vai perecer por mim. A questão aí é que, infelizmente, ele é a fome com a vontade de comer. Se tem pastores que pregam a prosperidade, tem um povo que gosta de ouvir sobre isso. Existe a necessidade. O brasileiro é místico, ele gosta disso. Ainda mais nesse país em crise, o povo precisando se fala que Jesus abre porta de emprego. É o carnê do baú da felicidade evangélica. As pessoas gostam de ouvir isso. E eu estava vendo o sobrinho do Benny Hinn, estava lendo uma reportagem, acho que é Conte Hinn, e ele ficou revoltado porque ele pediu o tio dele para ir orar para um rapaz que estava no hospital com câncer. O tio dele falou, não, deixa ele melhorar um pouco, a gente traz ele para a igreja, eu oro por ele lá na igreja e a gente cria toda uma atmosfera de milagre, de cura ali. Naquele momento ali, ele entendeu que aquilo não era evangélico. E ele se revoltou e falou que estava há anos e anos sendo enganado por essa teologia da prosperidade. Porque prosperidade tem uma frase que diz que prosperidade é a ausência de necessidade. Essa é a verdadeira prosperidade bíblica. Paulo fala sobre isso, estejamos contentes com aquilo que nós temos. Então, mas o povo gosta disso. O povo gosta desse show pirotécnico, o povo gosta, o povo não quer a escola dominical, o povo não quer simplesmente só a palavra de Deus, o povo quer alguém, o povo quer, o jovem não gosta de ler Bíblia porque a Bíblia é muito chata. Vamos botar show para os jovens, vamos fazer teatro para os jovens, vamos levá-los para o cinema, vamos levá-los para se divertirem porque os jovens precisam se divertir. O evangelho não é isso. O evangelho é simplicidade. E se a gente for ver a luz da palavra de Deus, a riqueza e o evangelho não andam lado a lado, não. Então, quem busca a teologia da prosperidade, a teologia da prosperidade, a prosperidade é bíblica como você falou, o contentamento, mas busca a teologia para a própria condenação, né? Se você busca um Deus interessado nele, viva em Deus por amor. Obrigado, Brasil. Obrigado, pastores. O papo foi uma bênção. E como sempre, beijo grande. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho